Música Bicho maluco, você Bicho maluco, beleza Bicho maluco, beleza Do lado bombado Deixa pra estomar O bajado criou Usando pintas Do imaginário A liga das dores causasse Ao teu caçador Com o teu distante O chave, teu sorriso Lá É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Enquanto as camadetas A cintura é pra O bajado criou A liga das dores causasse Bicho maluco, beleza Você Ô, 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 o camarote Isso, Bicho maluco, beleza Isso, Bicho maluco, beleza Isso, Bicho maluco, beleza Tchau, tchau.